Telo Araújo Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Será isso? Eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar, segura tua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Primeiro ponto, nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Será isso? Eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar, segura tua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar, segura tua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa É o suíço do pé É o suíço do pé